Olá, no Alô CETESB de hoje vamos falar sobre o Acordo Ambiental São Paulo. No dia 29 de novembro de 2019 lançamos esse acordo com o objetivo de incentivar as empresas que atuam no Estado a assumirem compromissos voluntários de redução de gases de efeito estufa nos próximos 10 anos. No lançamento tivemos 55 aderentes e hoje, um ano depois, contamos com 184, sendo 10 associações de diferentes setores empresariais. São elas a Abetre, a Biogás, a Biove, a Bividro, a Brava, a Brelp, a Absolar, a BV, a Elo, Apas, Cebedes, Fê Comércio e Única, que representam setores importantes da nossa economia. Também é necessário frisar que a adesão é voluntária e será renovada automaticamente até 2030. O Acordo Ambiental São Paulo representa o posicionamento do Estado de São Paulo no cumprimento do seu papel de governo subnacional, que por meio de suas políticas públicas ambientais contribui para o atingimento das metas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris. Este acordo também prevê o reconhecimento dos seus signatários como membros da comunidade de líderes em mudanças climáticas, além de disponibilizar apoio técnico por meio da Câmara Ambiental de Mudanças Climáticas da CETESB, que hoje trabalha em duas frentes. Um GT de boas práticas, que incentiva o compartilhamento de experiências concretas positivas entre as empresas e um GT para estabelecer métricas aceitáveis para reportar as ações em redução de emissões e também nas emissões evitadas. O objetivo ainda é incentivar o surgimento de tecnologias inovadoras que possam diminuir o impacto das atividades dos setores da indústria, do comércio e de serviços. Vale lembrar que o Acordo de Paris foi firmado no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, com o objetivo principal de fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças do clima, a fim de conter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius e preferencialmente em 1,5 grau. O acordo foi negociado durante a COP21 e aprovado em 12 de dezembro de 2015. Para que pudesse entrar em vigor, tinha que ser ratificado por países que representassem ao menos 55% das emissões de gases de efeito estufa. E após longa negociação, esse acordo foi assinado em 12 de dezembro de 2015, entrando em vigor em 4 de novembro de 2016. Para comemorar um ano do Acordo Ambiental São Paulo, nada melhor do que apresentar seus avanços nesse período de um ano. E para tanto, eu recebo com muita alegria Josilene Ferrer, Arthur Vilela Ferreira e Pedro Fittipaldi. Vamos falar hoje sobre o Acordo Ambiental São Paulo. Eu lembro a vocês que nos acompanham que nós estamos num período de pandemia e, em função disso, estamos respeitando o distanciamento social. Então, o não uso de máscaras leva em contra aquilo que é necessário para o cuidado à saúde dos nossos palestrantes e participantes. Muito obrigada. Estamos de volta com Alô CETESB e o tema de hoje é o Acordo Ambiental São Paulo. Eu converso agora com Josilene Ferrer, que é assessora da presidência da CETESB, tem mestrado em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Gestão Ambiental pela Unicamp, graduação em Ciências Sociais pela USP e é também secretária executiva da Câmara Ambiental de Mudanças Climáticas da CETESB. Ela que é professora adjunta das Faculdades de Economia e Relações Internacionais da FAAP e observadora da Convenção do Clima desde 2005, desculpem. Josilene, é um prazer recebê-la, em primeiro lugar, trabalhar com você, tem sido muito produtivo, é muito bom para a CETESB esse trabalho, eu ressalto aqui. E eu começaria com uma questão que eu acho que é fundamental para os nossos internautas. Quais são os verdadeiros objetivos do Acordo Ambiental São Paulo? Essa agenda, a agenda de lidar com as questões associadas às mudanças do clima, essa agenda começou no governo de São Paulo em 1995. Então, assim que a Convenção do Clima entrou em vigor, já foi criado pelo governo de São Paulo o Programa Estadual de Mudança Climática. E essa agenda está se desenrolando, estamos desenvolvendo os trabalhos. Já passamos grandes períodos tentando mapear as emissões do Estado, bastante esforço foi feito nesse sentido, e nós estamos num outro momento, buscando ações. Então, como existem algumas limitações na legislação brasileira ainda, com relação aos gases de efeito estufa, que ainda não são considerados poluentes, regulamentados, uma ação voluntária é possível de ser desenvolvida. E estamos nesse esforço. Então, foi proposto, em 2019, foi proposto o Acordo Ambiental São Paulo, que agrega associações, empresas, empresas, entidades. Estamos hoje com 184 aderentes e são todas instituições dispostas a se engajar no esforço de redução voluntária de emissões. Então, esse acordo, ele está se alinhando com as iniciativas que o Acordo de Paris está suscitando no mundo todo. Aliás, o Acordo de Paris está fazendo cinco anos, e o Acordo Ambiental está fazendo o primeiro ano de vida. Então, o nosso objetivo é reduzir emissões de gás de efeito estufa. E cresceu muito nesse um ano, né? Nós saímos de 55 aderentes no início para 184. Realmente, isso demonstra, né, a busca que o setor privado tem hoje por integrar ações em prol do clima. Até porque, né, essas ações são fundamentais para a manutenção da vida na terra, são fundamentais para todos nós. Então, não só dentro da atividade econômica, mas também no dia a dia de cada uma das pessoas. Bem, nós temos no Acordo diversas empresas, associações, e são setores muito diferentes ali representados. Como você vislumbra, né, toda essa gama, você que é secretária, inclusive, da Câmara de Mudanças Climáticas, né, essa gama de atividades diferentes representadas, tem um aspecto mais positivo ou não? Como você vê isso? Quando a iniciativa começou, ela, assim, havia uma expectativa, pelo menos da minha parte, de que a gente atraísse, né, que nós chamássemos mais empresas da área industrial. Isso está acontecendo. Só que o acordo com a parceria com a Invesse São Paulo, com a parceria, por exemplo, com a Fê Comércio, algumas outras associações começaram a chegar, como a Brava, a Besolar, a Biogás, a Única. Então, nós começamos a agregar empresas e associações de setores diversos. E muitos desses setores nem são os segmentos que a CETESB, por exemplo, licencia. O que está trazendo para o acordo um aspecto muito importante, porque quando nós nos reunimos em reuniões de trabalho e está havendo bastante trabalho técnico no desenvolvimento do acordo, essa multiplicidade de setores cria uma cooperação técnica muito bacana. Então, essa iniciativa, nós, além de buscar redução de emissões, nós vamos ter um efeito colateral positivo muito interessante, que é construção de capacidades nas empresas. Então, nós temos, em alguns debates técnicos, nós temos hospital, temos aeroporto, temos segmentos do atacadismo, temos a indústria sucroenergética. O debate é muito incrível, muito interessante. Eu ia até pedir para você explorar um pouco mais dessa questão do perfil desses entes que compõem o acordo. E ressaltando a importância de ser um acordo voluntário. Acho que isso faz toda a diferença. Nós temos uma série de instrumentos de comando e controle previstos na legislação, que são aplicados, mas o fato de haver um acordo voluntário com simetria com aquilo que nós temos no acordo de Paris, traz benefícios, porque você vai agregando aquelas empresas e setores que, de fato, estão atuando na questão ambiental. Bom, a pergunta é extremamente relevante e nós estamos desenvolvendo esse acordo num país e num Estado que detém uma fatia de energia renovável bem considerável em todos os processos de energia que a gente acessa. Então, nós temos já bastante renovável. Então, o fato do acordo se espraiar por outros setores, além da indústria, traz enormes benefícios. Então, por exemplo, recentemente chegou uma rede atacadista enorme, uma rede do varejo, que é a Leroy Merlin. Eles estão chegando com quase 50 lojas e com um projeto muito interessante de melhorar a logística de transporte de mercadorias. Então, tem uma contribuição interessante em termos de melhoria. Então, agora, por outro lado, a gente tem quase 50 plantas dentro do acordo que são ligadas ao setor suco energético, ao etanol. E a única também chegou. Então, aí a gente já tem um outro tipo de perfil, que é um perfil industrial que busca inovação, busca novos horizontes de... Tecnologia. De tecnologias, novas tecnologias. Então, é bastante interessante esses universos que não estão em colisão. Não, com certeza não estão. Eles se complementam, na verdade. E é interessante falar para quem nos assiste hoje, que esse número de 184 aderentes, como congrega muitas associações, na verdade, ele se reflete num número muito maior de empresas. Então, tem um peso muito grande. Agora, eu acho que todo mundo quer saber o seguinte, será que essas empresas já anunciaram reduções de emissões? Como está essa questão, já que nós estamos trabalhando muito, né? Um acordo que busca redução de emissões, que busca auxiliar o Brasil a cumprir as suas metas no próprio Acordo de Paris. Bom, alguns segmentos, na hora da adesão, já anunciaram metas. Mas, nós decidimos, uma decisão de gestão do acordo, é tornar essas metas que já estão em público, já estão, vamos dizer, entregues para nós, públicas a partir do ano que vem. E até lá, até nesse período desse segundo semestre, está sendo feito, em conjunto com os segmentos da indústria, a elaboração de uma nota técnica para facilitar, vamos dizer assim, o envio das informações para os segmentos que ainda não as têm. Então, essa parte, assim, de visualizar as metas, ela vai começar mesmo em 2021. Até lá, nós estamos nos organizando tecnicamente. E isso tem relação, como a doutora Patrícia comentou, é uma iniciativa voluntária. Então, nós achamos mais coerente que esse histórico, essa diretriz, seja feita, esse desenho, seja feita ouvindo e conjunto com as indústrias e com as empresas e os aderentes do acordo. E o processo está sendo muito rico e, certamente, sairá um material bem mais rico do que se o governo tivesse feito sozinho. Com certeza. É importante notar que nós já temos dados, mas a divulgação vai acontecer no próximo ano. Então, nós não estamos falando aqui de um acordo teórico, no plano teórico, no plano futuro, mas sim de algo que é concreto, bastante concreto. E essa construção das métricas de entrega de dados em conjunto com os setores envolvidos, é algo também muito, muito inovador e trabalho dessa Câmara de Mudanças Climáticas. E aí, eu gostaria que você explorasse um pouco mais. Eu falei que há uma Câmara de Mudanças Climáticas, mas o que essa Câmara faz? A CETESB tem várias câmaras ambientais e a de mudanças climáticas foi uma das últimas a ser criada, enfim. Essa experiência está sendo bem enriquecedora, inovadora para a CETESB, porque ela não é uma Câmara setorial, ela é uma Câmara que agrega multissetores. Então, ela tem 20 representantes, são 20 entidades e empresas que têm os assentos na Câmara, mas nós temos feito reuniões com 40, 50, 60 entidades, porque os membros do acordo, muitos querem observar os debates da Câmara. Então, nós estamos engajados agora em dois trabalhos, um deles é a nota técnica de orientação às empresas, para que as métricas venham dentro de parâmetros que possam ser comparáveis e possam ser apresentados ao público ano que vem. E o outro trabalho é um trabalho de mapeamento do perfil dos entes do acordo. Então, nós já temos quase 90% de resposta desse levantamento. E ao elaborar esse formulário, ao oferecer dados por esse formulário, as empresas têm a oportunidade de nos mandar cases de sucesso que eles estão implementando, ou vão implementar em breve. E a receptividade da proposta foi muito interessante, porque nós recebemos 70 cases. Então, cerca de 70. Então, nós tivemos que criar um comitê para analisar os cases, ver aonde cabe complementação, para a hora que essa informação vier a público, ela está bem mais amadurecida. Então, é bastante trabalho. É muito trabalho, mas é um trabalho gratificante, né? Inclusive, a possibilidade de compartilhar as boas práticas, porque o acordo, ele agrega não só grandes empresas, mas como pequenas empresas também que estão se iniciando e que querem, na verdade, trabalhar nessa agenda. Daí a importância de ter essas boas práticas que podem ser compartilhadas entre os diferentes setores. Bom, Josilene, eu gostaria de agradecer pela sua participação no programa, mas mais do que isso, pelo trabalho que você tem feito nessa Câmara, na condução desse processo do acordo, na CETESB. Isso, com certeza, tem feito a diferença no sucesso dessa iniciativa, né? Iniciativa que, no próximo ano, será reportada já com resultados. O governador do estado de São Paulo, João Dória, já tem a sua agenda separada para estar na COP, na Escócia, no final do próximo ano, apresentando os resultados desse trabalho, que é um trabalho nível governo subnacional, mas que, com certeza, trará grande contribuição para a agenda do clima do Brasil e refletindo naquilo que foi estabelecido para a própria COP de Paris, onde nós tivemos reunião, inclusive, com o presidente François Hollande, da França, à época, previamente à COP, reforçando que os governos locais, os governos subnacionais, têm um papel importante na agenda climática. Muito obrigada, Joseline. Muito grata, eu agradeço a confiança e a guisa de conclusão, um aspecto do acordo muito, muito bom de estar vivendo ele. A experiência extra-muros da CETESB está sendo rica, agora a experiência intra-muros dentro da organização está sendo bem interessante. A adesão, a participação, a quantidade de profissionais de alto nível que a CETESB tem, engajados, a coordenação direta da presidência, realmente o processo está bem rico e esperamos que continue. Muito grato. Obrigada, Josi. Eu converso agora com o Arthur Vilela Ferreira, que é sócio fundador da Global Forest Bond, uma startup que atua com soluções financeiras para a preservação de biomas nativos. Arthur é administrador de empresas, tem especialização em sustentabilidade e meio ambiente, é também pesquisador do Grupo de Economia da Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas. Arthur, é um prazer recebê-lo nesse dia, vocês que são aderentes ao Acordo Ambiental São Paulo e considerando que vocês são uma startup, como você me explica por que dessa empresa integrar o Acordo Ambiental São Paulo? Às vezes as pessoas pensam que o Acordo é muito mais para grandes empresas, multinacionais, e eu acho interessante entender por que uma startup resolveu aderir ao Acordo. Bom, Patrícia, primeiro obrigado, é um prazer para mim estar aqui conversando com você e também é uma honra para nós da Global Forest Bond estarmos aqui sendo recebidos pela CETESB. Vamos lá, quando a gente decidiu criar a Global Forest Bond, a gente está buscando atuar nessa área ambiental por dois motivos. Um, a gente acredita que é uma área que tem um grande potencial para o Brasil, é uma área onde o Brasil tem um diferencial competitivo grande, e a gente acredita que é a coisa certa a ser feita, a gente precisa fazer. Então, a gente buscou, desde a fundação, uma série de certificações, a gente já começou a empresa como o Bicorp, por exemplo, ou a empresa B, e quando a gente ficou sabendo e viu o Acordo Ambiental São Paulo, a gente falou, nada mais justo do que fazer parte desse acordo, porque a gente está aqui para contribuir com essa questão de combate às mudanças climáticas e uma melhora do meio ambiente como um todo, e é isso que o acordo busca. Então, a gente quer trazer, a gente viu a oportunidade de trazer a visão de uma startup, vamos dizer, uma empresa nascente, inovadora, para dentro do acordo, poder debater com essas grandes empresas. E, na verdade, eu acho que pontos fundamentais desse acordo também estão muito atrelados à atividade principal de vocês, que você já vai me explicar, mas antes de falarmos sobre isso, eu queria também que você desse a sua visão da importância do acordo para São Paulo, para o Brasil, na sua visão como empresário, como alguém que atua em questões ambientais, como você vislumbra esse tipo de acordo, já que nós somos um governo subnacional, não se trata propriamente do Brasil como país cumprindo a agenda? Vamos lá, Patrícia. Primeiro, como eu falei, a gente vê a questão ambiental como um grande diferencial competitivo para o Brasil, e isso é verdade, também para os governos subnacionais, para o estado de São Paulo, para o município de São Paulo, para todos os municípios aqui do nosso estado. Então, entendendo isso, o acordo é uma ferramenta fantástica para ajudar quem atua, no estado de São Paulo especificamente, a se posicionar buscando esse diferencial competitivo. Então, o Brasil, e agora falo um pouco da importância da atividade fim da GFB, O Brasil tem, é o único país que tem grandes áreas de biomas nativos tropicais preservados. A gente pode falar isso de floresta amazônica, pantanal, nível nacional, e no estado de São Paulo também a gente tem biomas importantes, principalmente mata atlântica. O estado de São Paulo, hoje, já está com o desmatamento negativo, ele recupera, normalmente, mais áreas de biomas do que perde. Mas essa não é a realidade do Brasil como um todo. A gente ainda tem esse problema do desmatamento. E o nosso objetivo é que é a contribuição que os atores, principalmente proprietários de terra, produtores rurais, proprietários de reservas naturais, como a gente vai fazer para que essa contribuição que eles geram por preservar para a humanidade, para os sistemas produtivos, possa ser recuperada, recompensada. E como a gente usa esse ativo natural do estado de São Paulo, por exemplo, os biomas, para posicionar os nossos produtos e as nossas empresas como sustentáveis em mercados competitivos internacionais. Certo. Bom, nós temos dados claros, o estado de São Paulo se encontra hoje no que nós chamamos de desmatamento ilegal zero. e conseguiu chegar a 23% de mata atlântica. Se nós formos comparar isso com os anos 90, é um ganho muito grande do ponto de vista ambiental. E esses dados são, inclusive, reconhecidos até pela Fundação SOS Mata Atlântica, que publica os dados de desmatamento todos os anos. Isso, para nós, realmente é um orgulho. Agora, o que eu gostaria de colocar para você, sabendo que a GFB trabalha na questão da preservação dos biomas brasileiros, que você falasse um pouquinho para os nossos internautas que nos acompanham, de que forma vocês trabalham essa questão dos biomas e como relacionam a importância desse trabalho com o escopo do Acordo Ambiental São Paulo. Perfeita, Patrícia. Vamos lá. As empresas que fazem parte do Acordo Ambiental São Paulo, e, aliás, é muito bom frisar isso, é um acordo voluntário, que eu acho que é um caminho muito acertado, uma decisão muito acertada do governo do estado de São Paulo, de buscar formar consenso e entender as empresas como atores que podem contribuir. Então, buscar empresas que já entendem que a preservação ambiental e o combate a mudanças climáticas e o bom posicionamento no campo ambiental é uma necessidade, é um diferencial competitivo, e estão proativamente buscando contribuir com essas questões ambientais importantíssimas. Dito isso, essas empresas, o acordo, como todo acordo ambiental e principalmente com foco em clima, tem questões relacionadas à atividade dessas próprias empresas, principalmente na redução das emissões delas, e compensação. Então, existem, por exemplo, você pode substituir parte dos combustíveis fósseis por combustíveis de origem vegetal, combustíveis renováveis, eu acho que o RenovaBio tem um papel importante, mas existem uma parte desses impactos ambientais que não são possíveis de serem reduzidos ou evitados. Exato. Aliás, qualquer atividade tem impacto ambiental. Eu costumo dizer para os meus alunos que viver tem impacto ambiental, porque afinal de contas, todos nós tomamos água, comemos, geramos resíduos, então o impacto está presente, esse impacto não pode se tornar em dano ambiental. Por isso que o raciocínio, ao meu ver, é perfeito, você tem uma parcela daquele impacto que de fato você não vai conseguir eliminar, ou então você vai trabalhar numa agenda propriamente de mitigação. Exatamente. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, trazendo um pouco também para o campo da economia, existe o conceito da externalidade. A gente está acostumado a olhar sempre as externalidades negativas, ou seja, quando uma atividade, por exemplo, uma atividade econômica, dirigir um carro, transportar cargas, gera impactos negativos em outros agentes econômicos. Então, você, uma pessoa que está dirigindo um carro, está lançando poluentes no ar. Mas isso não, a teoria econômica também fala das externalidades positivas. Ou seja, quando alguém mantém preservado uma área de bioma nativo, por exemplo, um produtor rural, ele está se beneficiando, óbvio, porque aquela reserva legal, aquela APP, recarrega os mananciais dele, ajuda a controlar o microclima, as chuvas daquela região, mas ela também gera externalidades positivas para o conjunto da sociedade. Então, ela captura carbono, ela beneficia os vizinhos, a água daquele manancial abastece uma cidade. E essas externalidades positivas precisam também ser incluídas na conta, principalmente porque, hoje, o Brasil, como um todo, simplesmente finge que não existe dois terços do país, que são as áreas de biomas nativos. Então, são áreas que a gente, é engraçado, que são consideradas improdutivas. Não faz o mínimo sentido, hoje, em 2020, já no avançado do século XXI, você pegar um hectare de mata atlântica preservada e falar que é uma área improdutiva. Não faz o mínimo sentido, ela está produzindo, ela não produz carne, não produz soja, não produz cana, mas ela produz uma série de serviços ecossistêmicos, benefícios que precisam ser contabilizados, precisam ser transformados em renda, porque, hoje, se você pegar, é verdade para o estado de São Paulo, é verdade para o Brasil, as áreas, as regiões com maior índice de preservação apresentam menor IDH comparativo. Então, você pega a região, principalmente do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo e a região norte do Brasil. Então, como que a gente faz com que toda essa contribuição importantíssima que essas áreas de preservação geram para a economia, se reflitam em renda e qualidade de vida para essas pessoas que fazem essa proteção? Não, eu acho que o raciocínio é fantástico, e o estado de São Paulo tem se preocupado muito com isso, por exemplo, o Vale do Ribeira, que hoje nós chamamos de Vale do Futuro, justamente porque é uma região que tem um nível altíssimo de preservação, e, em função disso, acabou tendo pouco desenvolvimento econômico e populações realmente mais pobres. E essa lógica não é válida no nosso contexto atual. Nosso contexto atual demanda, na verdade, um outro raciocínio em que se valorize essas externalidades positivas. Tanto que o trabalho que está sendo feito hoje busca, por exemplo, o próprio ICMS ecológico, reconhecimento do valor que tem essa floresta em pé, que, de fato, gera serviços ecossistêmicos que são fundamentais para a sociedade como um todo. E, claro, que não é objeto do nosso programa hoje, mas esse proprietário, muitas vezes, tem um ônus de manter aquela área em condições que vão trazer benefícios para toda a sociedade. E, diga-se de passagem, não só para as gerações atuais, mas também para as gerações futuras. Então, de fato, isso precisa ser computado. E, no caso da GFB, falando um pouco dos títulos que vocês emitem, qual que é essa lógica desses títulos? Acho que é importante, como mensagem final, falar um pouco dessa lógica e como ela se relaciona com o próprio acordo ambiental. Perfeito, Patrícia. Obrigado. Então, o que a gente... O nosso grande objetivo, por trás, independente de detalhes e metodológicos, mas o nosso grande objetivo é que a preservação ambiental seja mais um produto do agronegócio brasileiro. Então, se o Brasil hoje é exportador de cana, exportador de carne, exportador de açúcar, etanol, que também possa ser exportador de serviços ecossistêmicos e preservação ambiental. Então, a gente busca trazer para a lógica da preservação o que já está dando certo em outras áreas do agronegócio. Então, a gente busca usar os mesmos instrumentos financeiros que outras commodities usam, por exemplo, a Cédula de Produto Rural, a CPR, para transformar uma preservação perene, do bioma nativo, em safras anuais de serviços ecossistêmicos. Então, para que o produtor, o dono dessa área, o produtor rural, o governo do estado que tem parque, ou o dono de uma RPPN, uma reserva particular de patrimônio natural, possa receber anualmente por essa contribuição, na mesma lógica que as safras de outras commodities. E as empresas que adquirem isso, e a gente vê o Acordo Ambiental de São Paulo como um hub de atores que estão interessados e acreditam nesse tipo de prática, mas as empresas que adquirem isso podem incluir, a gente faz toda uma análise dessas áreas, qual é a contribuição, quais são os serviços ecossistêmicos, medindo árvore, carbono estocado, foto de onça, todo esse trabalho de campo, mas colocando isso em uma plataforma bastante robusta e que permite que as empresas coloquem uma parcela desse título em cada um de vida, em cada um dos seus produtos finais. Então, na hora que a pessoa vai comprar uma garrafa de água ou um quilo de carne no supermercado, a gente consegue colocar um QR Code ali que a pessoa bate o celular e fala, ó, esta garrafa de água, este quilo de carne ou esse produto que eu estou comprando, além de todos os benefícios desse produto, ele está trazendo também uma parcela da preservação daquela propriedade por um ano. Então, essa carne trouxe duas onças e dez aradas. essa água tem dois hectares de mata atlântica preservada. E o objetivo com isso, as empresas conseguem mostrar para os seus consumidores que os insumos dela estão vindo de uma forma bastante renovável e a gente quebra aquela lógica que eu falei mais cedo de tratar as áreas de preservação como áreas improdutivas. elas passam a ser mais uma fonte de renda e um negócio interessante. Sendo um negócio interessante, o dono, o produtor, o investidor passa a ter uma fonte de renda que pode ser reinvestida em atividades de proteção. Então, a gente fala de ter uma equipe de combate a incêndio, avião, acero, toda essa questão que é necessária. e também incluir essas áreas dentro de todo o sistema econômico. Então, hoje, uma área de preservação, você vai pegar um empréstimo no banco e quer usar essa área de preservação como garantia, o banco não vai aceitar, porque ele não tem nada a fazer com aquilo. Se ele tem uma perspectiva de renda futura, essa área pode ser aceita como colateral. Ao mesmo tempo, hoje, se você tem uma área de floresta plantada para manejo, por exemplo, eucalipto, você consegue fazer um seguro da sua área de floresta plantada. A mesma propriedade tem uma reserva legal que está protegendo uma nascente e você não consegue fazer um seguro. Não, eu acho que faz todo sentido, até porque, realmente, do ponto de vista da responsabilidade ambiental, se você tiver um incêndio, tiver um problema naquela área, que é uma área protegida, você vai ter responsabilidade do proprietário. Sim, sim. Então, isso é bastante delicado, até em termos práticos. E eu sou uma grande entusiasta da GFB, desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, espero que ele seja muito profícuo e acho que também aí nós temos uma questão interessante, que é a inserção do consumidor nessa lógica. Porque o consumidor que tem o poder de escolha do produto, ao saber exatamente desses elementos, ele tem condição de escolher um produto que seja melhor do ponto de vista ambiental. Um produto que traga, né, na sua cadeia essa ideia de áreas que são áreas que estão gerando benefícios ambientais. Bom, Arthur, eu agradeço pela sua presença no nosso Alô CETESB, por vocês integrarem o Acordo Ambiental São Paulo e desejo muito sucesso nesse trabalho e que, de fato, é algo diferenciado e que agrega ganhos ambientais para o nosso Estado, mas em especial para o nosso país também e para a agenda que nós temos que cumprir do ponto de vista do Acordo de Paris. Muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, e toda a equipe da CETESB por receber a gente aqui. Obrigada. Estamos de volta com o Alô CETESB Acordo Ambiental São Paulo e agora eu converso com o Pedro Fittipaldi, nosso convidado de hoje, que é gerente de investimentos e meio ambiente da Investe São Paulo. Ele que é formado em Direito e Geografia pela USP, tem mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental pelo IPT, especialização em Gestão da Sustentabilidade pelo Instituto de Economia da Unicamp e formação complementar em Promoção de Investimentos pela IBM Plant Location International, também Negociação pela FGV e Direito Ambiental Europeu pela Comissão Europeia. Ele é gerente ambiental da Investe São Paulo e, um detalhe importante, a Investe que foi eleita a melhor agência de promoção de investimentos do mundo pelo Financial Times, Então, Pedro atuou e atua no planejamento e desenvolvimento de mais de 200 projetos de investimento. Isso significa mais de 50 bilhões de reais e, o mais importante, gerando mais de 80 mil empregos diretos. Para nós, é uma alegria receber você hoje, Pedro, que tem sido um grande parceiro. A Investe São Paulo tem feito toda a diferença no acordo ambiental e eu gostaria muito que você começasse nos falando um pouco sobre o trabalho que a Investe São Paulo tem nesse contexto econômico nacional, mas em especial no estado de São Paulo. Obrigado, obrigada professora pelo convite. É um prazer estar aqui e representar a Investe São Paulo nesse espaço tão agradável, tão interessante. importante. Eu gosto sempre de começar explicando um pouco o trabalho que ajuda a contextualizar a atuação e explicar para as pessoas o que a gente tem feito. A Investe São Paulo é uma agência de promoção de investimentos. É um tipo de instituição que existe no mundo inteiro, são mais de 10 mil pelos diferentes países, estados e localidades. Nós temos a missão de representar a territorialidade do estado de São Paulo num trabalho de atração de investimentos e apoio ao desenvolvimento dos projetos aqui no nosso território, nos mais diferentes setores. Então, nós temos uma atuação muito próxima ao setor empresarial, sempre na ponte com as entidades públicas dentro do estado. Então, pela maneira como as competências estão estruturadas no Pacto Federativo Brasileiro, a gente acaba tendo em São Paulo um foco grande na área ambiental, porque o principal do licenciamento ambiental acaba ficando com os estados no Brasil, ainda mais no caso de São Paulo, que é um estado que tem uma agência muito destacada, tanto destacada há muitos anos, uma agência cinquentenária, e também nas áreas tributária e de infraestrutura, que são áreas que conversam bastante com a agência ambiental, com a agenda ambiental, até pela transversalidade do tema. Essa é a mensagem principal, nós não somos o banco de fomento, muitas pessoas às vezes confundem, a Investe São Paulo é a agência que atua na promoção dos projetos, sem o investimento propriamente dito. O banco de fomento, no caso de São Paulo, é a Desenvolve São Paulo. Ah, eu acho super importante colocar esse aspecto, porque realmente é muito comum que as pessoas confundam, né, o Desenvolve São Paulo banco com a Investe, que tem uma outra atividade, mas que, ao meu ver, tem feito muita diferença no estado de São Paulo, né, e essa relação direta com o órgão ambiental, no caso com a CETESB, também é importante, para que nós possamos viabilizar projetos interessantes para o nosso estado, desenvolvimento econômico do estado, né, e até mesmo algo que me parece fundamental, que é a atualização das regras do licenciamento, porque a CETESB, ela prima pela saúde das pessoas, pela qualidade de vida, em especial, pela ideia de um licenciamento dinâmico, ou seja, acompanhando o timing da atividade econômica, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, e também atualizando as suas regras de licenciamento, né, e eu acho que se fala muito hoje da agenda ISG em inglês, né, ou ASG em português, que envolve aspectos ambientais, aspectos sociais e de governança. Como você vê essa agenda, essa inserção no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e as novas atividades no estado de São Paulo, Pedro? É uma pergunta extremamente interessante, a gente entende a eclosão, o surgimento dessa agenda como um marco sem retorno, né, no processo decisório de investimentos em nível global, e temos que ser capazes de compreender os significados disso e compreender as reações que cabem diante desse novo contexto. É visível, é perceptível, é palpável, como hoje nos processos de decisão sobre projetos, a respeito de, dos mais variados aspectos, seja decidir vir para o Brasil, vir para a América Latina, vir para São Paulo, a localidade, o conceito do projeto são decisões que são invariavelmente pautadas por condicionantes muito atuantes, muito visíveis de meio ambiente, questões sociais, questões de governança. Especificamente no que diz respeito à questão de meio ambiente, a gente tem, como a professora Patrícia disse agora, um condicionamento do ambiente de negócios pelas regras ambientais. Elas têm uma missão que é inafastável, que é a missão de proteger o meio ambiente, a qual jamais poderá ser preterida por outras finalidades, mas isso pode ser feito de muitas formas, com muitas estratégias, com muitos mecanismos e alguns deles são melhores, enfim, são superiores, por assim dizer, têm vantagens com relação a outros no que diz respeito às decisões de negócio. Então, encontrar esse caminho do meio é um desafio complexo e acho que essa é a principal eixo na articulação entre CETESB e Investe São Paulo e a área de investimentos num sentido mais amplo, de ter um canal aberto de diálogo em que essas questões possam ser discutidas e compreendidas e nós possamos fazer a proteção ambiental que no estado de São Paulo sempre foi, há muitos anos é uma prioridade de maneira a explorar os aspectos positivos dela, de atrair novos negócios, de desenvolver novos modelos, de fomentar novas tecnologias e tudo mais, sem que nós tenhamos que lidar com os efeitos eventualmente, como dizer, menos favoráveis da proteção com relação ao negócio que é a tradução daquilo em custo. Me entendam bem, não quero dizer que não é o correto se fazer a proteção ambiental, mas é que é importante entender que em alguns casos ela afasta investimentos, isso é concreto, basta ver setores poluentes hoje não vêem São Paulo como um destino preferencial porque aqui os controles geram uma situação de competitividade, mas nesse sentido objetivo dos cálculos, enfim, que acabam condicionando as decisões. Então, a agenda SG tem essa natureza de repaginar sem retorno algo que nós já vimos fazendo, já estamos pensando há bastante tempo e que a inserção vai ser fundamental para a continuidade da atração dos investimentos. Hoje, existe uma competição muito grande e a gente se destaca nesse sentido. E eu vejo nesse caso também algo que é fundamental é a integração dessa agenda no próprio core da atividade. Então, de fato, a empresa não tem mais como deixar de lado a agenda ambiental. E, claro que para a imagem da empresa isso também tem um peso muito grande. Além do que no estado de São Paulo nós trabalhamos muito a questão da segurança jurídica. muito embora você tenha exigências do ponto de vista ambiental, essas exigências são exatamente aquelas que terão que ser cumpridas. Então, há uma segurança para o investidor e esse também é um grande atrativo sem dúvida. Mas, continuando nessa mesma linha de pensamento, eu acho interessante fazer aponte com o processo que nós temos hoje de atração de investimentos para São Paulo. Como você enxerga esse processo hoje? Como ele está de fato sendo desenvolvido? Eu lembro que o estado coloca hoje na busca dos investidores a questão do desenvolvimento sustentável. Inclusive, na própria fala do nosso secretário Henrique Meirelles, isso integra essa fala hoje para investidores estrangeiros. Então, como relacionar esses aspectos econômicos e ambientais trazendo uma solução viável e interessante para o estado? Essa pergunta é extremamente interessante. São indissociáveis, de fato. A estratégia de atração de investimentos hoje, conectada com os valores que vêm crescendo e se tornando centrais nos processos decisórios em nível global, ela entende que a questão ambiental é um centro de preocupações que deve sempre ser colocado em primeiro plano. Então, o contexto não é diferente do contexto dos países emergentes num sentido mais amplo, é um momento desafiador do ponto de vista econômico e, ao mesmo tempo, é um momento em que os países entram numa competição muito forte pelos investimentos. Os recursos existem, eles estão disponíveis, os tomadores de decisão estão olhando para o mundo, para o mundo emergente, mas existe uma competição em que a sustentabilidade entra como um fator diferencial, porque os investidores estão se preocupando cada vez mais com isso, ninguém quer assumir riscos que não são compreendidos, ninguém quer entrar em situações que possam causar consequências negativas por falta de cuidado, por assim dizer, com essas questões. E o Brasil, infelizmente, foi destaque na imprensa internacional nos últimos anos como palco dos principais acidentes ambientais que afetaram companhias listadas em bolsa. A gente não tem um track record exatamente ideal nesse sentido. Então, todos vão querer saber ao investir aqui se nós temos capacidade de dar garantias de todos os tipos, incluindo a própria segurança jurídica no processo de aprovação, para que os condicionantes ambientais sejam pontos fortes e não riscos, vulnerabilidades, intempéries, surpresas, falta de controle no processo de investimento. E isso está no centro da estratégia de São Paulo, vender nos roadshows, vender na busca por investidores que é constante nos mais diferentes setores, nosso excelente desempenho nessas questões, tanto do ponto de vista do funcionamento da economia, quanto do ponto de vista do funcionamento das instituições. A economia tem o quê? 60% de consumo de renováveis na matriz energética, dado assim, a gente precisa comemorar mais esse dado, é uma conquista histórica. Eu concordo, tem que ser mais falado e compartilhado com as pessoas, porque faz uma diferença muito grande. É um resultado incrível, que levou décadas para se constituir com a introdução do etanol na matriz de transporte, que é muito própria de São Paulo, a energia elétrica com alto índice de renováveis também. A gente teve o crescimento da vegetação nativa em São Paulo, numa economia emergente em crescimento, cresceu a 4,9% em uma década, com melhoria do sistema de monitoramento, quer dizer, os indicadores são incríveis, nós vamos muito bem nessa agenda. Houve a redução das emissões de carbono per capita com crescimento econômico de 2,5% ano passado. O mundo sabe entender isso, a gente precisa incluir na estratégia de promoção de investimentos para buscar os resultados que nós estamos almejando. Eu acho que muitas vezes a gente precisa trabalhar na comunicação, realmente, como levar a informação adequada para que ela gere um conhecimento daquilo que é o Estado de São Paulo. E sem dúvida o Estado de São Paulo tem feito a diferença. Realmente, são patamares diferentes quando você compara a questão de uma forma geral no nível federal e o Estado de São Paulo, que tem feito a sua lição de casa e eu acho que até mais tem feito com louvor essa lição de casa, na verdade. E dentro dessa agenda, claro, vocês trabalham a busca de investimentos, há uma relação entre setor público e setor privado. Como você vê essa relação, o avanço dessa relação? Nós, até ilustrando um pouco na CETESB, temos uma preocupação muito grande de acolher esse investidor, de acolher esse empreendedor e inclusive criamos na gestão atual o CETESB de portas abertas, que é a ideia de você realmente receber o empreendedor, esclarecer e trazer ali tudo o que é necessário para que esse licenciamento possa de fato ser mais célebre. Como vocês trabalham isso para que essa relação público-privado seja positiva, como é de fato em São Paulo? É um momento muito interessante nesse sentido que a gente está vivendo, porque há uma evidente evolução do funcionamento das instituições no sentido de buscar um relacionamento produtivo, não apenas com o setor empresarial, mas com a sociedade civil organizada, com diversas representações que têm contribuições importantes para dar nesses processos, têm especialistas, têm cabeças pensando, têm sensibilidade para diferentes aspectos, ainda mais em um tema tão abrangente quanto o ambiental e a gente sente hoje um momento muito favorável para esse tipo de interação e diálogo em que a gente alcança resultados muito interessantes. A gente vê isso como um avanço no ambiente democrático, é como funcionam de modo geral as democracias mais evoluídas, os problemas são comuns e eles são solucionados com base no diálogo e acho que a gente como Investe São Paulo tem tentado colaborar para criar essas pontes, para identificar as agendas, para de algum modo contribuir nesse processo que as próprias instituições já estão botando em marcha. No caso do meio ambiente é fundamental, quando você entende a complexidade de um processo produtivo, questão locacional, todo o direito aplicável a essa operação administrativa de licenciamento ambiental, é impensável fazer isso sem diálogo, é difícil conceber isso sendo feito cada qual atrás de uma parede sem que haja uma troca nesse procedimento, então é muito interessante o que tem acontecido. É verdade, nós inclusive trabalhamos hoje com a própria sala de cenários que a CETESB tem, que sempre foi utilizada internamente para visualizar o projeto a melhor alternativa locacional, hoje já colocando isso à disposição das pessoas que vão licenciar também e dos empreendedores para que seja possível vislumbrar nesse sistema que a CETESB tem que é tão bom, qual é a melhor alternativa para o negócio, eu acredito muito nessa construção conjunta, nos avanços do licenciamento com base nessa construção conjunta. Bom, eu queria colocar uma última questão porque a Invest tem sido uma grande parceira da CETESB na busca de empresas interessadas a aderirem ao Acordo Ambiental São Paulo, então eu queria que você explorasse um pouco esse assunto, como você vê essa cooperação, vocês que agora também estão aderindo, como investe ao acordo, enfim, o que você fala para a gente depois de um ano de acordo dessa experiência de trabalho conjunto? É muito interessante, a gente ficou feliz com o convite e está feliz com o desenvolvimento do trabalho, do projeto, a gente acredita nos fundamentos do Acordo de São Paulo, como estratégia de desenvolvimento de uma temática tão importante e tão complexa quanto a questão climática, ou indo além da questão climática mesmo, a questão climática, os aspectos sociais que se relacionam com ela e mesmo no sentido mais amplo a sustentabilidade. É um desafio muito grande nível mundial assumiu o centro da agenda num patamar talvez até maior do que aqui, a gente não tem como fugir disso, precisa ser capaz de compreender o problema e a plataforma foi constituída com base nesses valores de interação, de cooperação, de aproveitar o melhor de cada setor, a gente tem especialistas, pessoas que interagem na esfera internacional com o processo decisório da questão climática, muitas pessoas de dentro das empresas vivenciando cotidianamente a inserção disso no trabalho, entidades que representam setores, cada qual atenta à especificidade daquele grupo, até mesmo algumas adesões no setor público, mostrando um início de sensibilização. Então, é um ambiente muito rico de troca de experiências, de construção, de soluções e de visões e de alinhamentos, de fusão, de técnicas, de ferramentas, diagnóstico da própria questão da inserção desses temas dentro das organizações. A gente tem conseguido sensibilizar os nossos interlocutores, tanto da importância do tema, quanto do arranjo que foi proposto, que foi muito bem pensado, e está cada vez mais animado com como isso cria uma massa crítica de fato, que vai poder ser levada dentro da nossa missão principal de promover investimentos, colocar a imagem de São Paulo como um destaque na questão da sustentabilidade e, no fim do dia, trazer empregos e renda e tributos aqui para o nosso Estado, para a gente continuar essa trajetória de prosperidade. Então, tem sido muito legal, a gente agradece novamente o convite. Olha, Pedro, eu agradeço não só pela cooperação, mas por sua participação nesse programa Alô CETESB e eu desejo que nós possamos avançar nessas cooperações. Acredito que nós vamos buscar outros pontos de sinergia e outras possibilidades de cooperação. O acordo se mostrou muito interessante do ponto de vista de trabalho conjunto e que ele possa ser o início de muitos outros trabalhos em conjunto com a Investe São Paulo. Eu aproveito para agradecer na sua pessoa a Investe e ao presidente o Wilson Melo e a todos vocês pela possibilidade desse trabalho que tem sido tão interessante. Muito obrigada. Obrigado. Para a equipe técnica da CETESB, o Acordo Ambiental São Paulo é motivo de muito orgulho. Há metas a serem cumpridas, ações a serem colocadas em prática e muitos debates. e para tanto foi criada a Câmara de Mudanças Climáticas. É preciso tratar esse assunto com muita urgência. Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos para os próximos quatro anos, anunciou o retorno do país ao Acordo de Paris. Isso mostra que a agenda ambiental global receberá um reforço de peso para avançar no cumprimento das suas metas. Assim, nós, como governo subnacional, continuaremos a trabalhar em cooperação com outros governos estaduais, municipais, o setor privado, a sociedade civil, de forma a ampliar e fortalecer as ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas no Estado de São Paulo. Aguardo vocês no próximo Alô CETESB. 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 Obrigado.